Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Valesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido amigo e ouvinte da Rádio Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Valesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Nesse momento tão importante que nós estamos vivendo, nós tivemos agora o dia do perdão, no último dia 26 de julho, e o dia fora do tempo, 25 de julho, para o calendário maia. O ano começa no dia 26 de julho, não é o nosso primeiro de janeiro. Então é um momento de renovação, de equilíbrio, de fortalecimento da nossa fé, de sintonia com o nosso eu e do princípio maior da nossa própria vida. E conforme o Bueno havia falado no último programa, ele vai iniciar então com o chamado mítico, a parte final da grande oração, né? Verdade. De Hunabiku, que é o grande ser que traz, através do calendário maia, a força desse início de um novo momento planetário. Vocês, os filhos do sol, estão agora sendo banhados com a água da recordação, preparados como guerreiros do arco-íris, para completar a promessa do novo e antigo mito, simplesmente assegurando a presença do amor na terra. Sua escolha amorosa descansará no manto dos deuses, enviando ondas de cura e de amor pelo corpo receptivo E quanto despertam nesse tempo, seus dons despertarão e habitarão aos outros, utilizando as ferramentas do riso, do canto, da dança, da alegria, do gozo, da confiança e do amor. Vocês estão criando uma profunda onda de transformação, que transformará as limitações do antigo mito da dualidade e da separação, Realizando o milagre da paz e da unidade sobre a terra. Utilizem seus dons em benefício de Gaia. Numa supernova de consciência, Gaia e seus filhos acederão em vestimentas de luz, formando um luminoso corpo de luz e de amor para renascer em direção às estrelas. O chamado mítico foi emitido. O grande desafio começou. Despertem, guerreiros do arco-íris, mensageiros do sol, seres luminosos das alianças galáticas, federações e concílios. Antigos caminhantes dos céus, graduados novamente neste momento, permanecerão na beleza e no poder do amor de Gaia. Deixem de lado a vossa desconfiança. Vocês são os filhos divinos do sol. Vão para onde os seus corações os levarem, a fim de compartilharem seus grandes dons. Entreguem-se, entreguem-se, entreguem-se a magia na terra. E lembrem-se, que dançamos e cantamos, aqui por um único coração. Amém. Amém. Eu amo essa prece, é muito forte, né? O chamado mítico souou. E nós, como humanidade, ouvimos. Então, vamos agora criar a paz na energia da iluminação, do discernimento e da consciência. Vamos compartilhar com os nossos amigos as frases, né? De inspiração desse nosso programa. E começamos com a meditação, os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, que hoje nos fala o seguinte. Somente você é responsável por si mesmo. Ninguém mais pode responder por seus deveres quando o ajuste final chegar. O seu trabalho no mundo, na esfera onde o seu karma, sua própria atividade passada colocou você, pode ser realizado somente por uma única pessoa, você mesmo. E o seu trabalho pode ser denominado um sucesso, somente quando, de alguma maneira, servir aos seus semelhantes. Paramahansa Yogananda. Yogananda, que nós somos devotos desde 87. E aqui tem o altar da International Fellowship, da Self-Realization Fellowship, que é justamente a fundação criada por Yogananda em 1920. E lá em Los Angeles, quando nós vamos até lá, a gente sempre visita. E essa é a imagem do altar principal. Então, tem o bem-amado Yogananda, tem o Mestre Jesus, temos Babaji, que é a energia do mestre do Yoga, aquele que ensinou a meditação e o Yoga para a Yogananda. E temos também em Krishna, Lord Krishna, e temos os outros guias do bem-amado Yogananda, para que todos possamos estar nessa egrégora de luz. Agora nós vamos falar sobre um outro ícone espiritual e de exemplo para toda a humanidade, Mahatma Gandhi. E hoje ele nos diz o seguinte, A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. E a verdadeira saúde é impossível sem um rigoroso controle da gula. Ah, adorei. E aí, como faz para controlar a gula, né? Oh, God. Tem que fechar a boca. Ah, será? É, disciplina, né? Disciplina, determinação, escolha, consciente, né? Nessa nova energia, nesse novo movimento mundial, com a nossa iluminação como um todo. Verdade. Vamos lá, mais uma frase dos índios nativo-americanos. É, nossos irmãos, né? Eles sempre têm uns provérbios, pensamentos, né? Sempre têm um conteúdo para nos mostrar como é qualificada a nossa vida, né? Então aqui, o chefe Kwanaparki nos diz o seguinte, Nós não entramos em uma cerimônia para conversar sobre o grande mistério. Nós entramos numa cerimônia para conversar com o grande mistério. Com o grande mistério, não sobre, ou seja, para conversar com Deus, né? Deus é o grande mistério, não é isso? Ninguém entra para discutir sobre. A energia da força do poder supremo da luz. É, pois é. Muito bom. Adoro, adoro toda a energia dos índios nativo-americanos. Bom, eu quero compartilhar com vocês que nós teremos aí um evento nacional no nosso amado e querido Brasil, que é o berço do novo milênio, agora no mês de agosto, que está começando na próxima semana, que se chama a energia, é uma mobilização nacional, o movimento Agosto Violeta. As pessoas vão estar usando a cor violeta, as pessoas vão estar trabalhando as qualidades divinas do fogo violeta, que são perdão, amor compassivo, misericórdia, abundância, aceleração, transformação. Nós tivemos a oportunidade de receber na Pax, o casal Ota e a Keiko e o seu marido são os pais daquele rapazinho, o menino que foi assassinado há 20 anos atrás, o Ives Ota, e eles conseguiram sancionar uma lei no último dia 19 de abril de 2017, instituindo o dia 30 de agosto, que vai cair numa quarta-feira, como o dia nacional do perdão. Então, através dessa energia do dia nacional do perdão, que vai ser numa quarta, nós teremos celebrações na Pax o dia todo, e vão ter celebrações pelo Brasil inteiro, todos os principais monumentos de todos os estados brasileiros vão estar na cor violeta durante todo o mês de agosto, e esse movimento, essa mobilização nacional vai ser lançada na Pax no próximo sábado, dia 5 de agosto, 14 horas, espero vocês lá, entrada franca para você conhecer o casal Ota, e também para estar recebendo as bênçãos, faremos um ritual de perdão e de purificação. Eles, através do exemplo, depois de 20 anos de trabalho a nível espiritual, eles acreditam que só semeando realmente o perdão, nós manifestamos a paz. Eles acreditam que a violência é produto da falta de paz interior, e que nós precisamos servir como exemplos, nós todos, como brasileiros, que queremos uma mudança. Como nós estamos hoje, num momento atual de transformações, aqui no nosso amado Brasil, e também no planeta, eu acredito que, como na consciência crítica de Deus, pai e mãe, tudo ocorre no momento certo, não existia momento mais apropriado de eles conseguirem sancionar essa lei, colocando o dia do perdão. Será que nós conseguimos perdoar realmente? Nós mesmos e as pessoas que nos magoaram? Eu tive a oportunidade de conversar com o casal Ota recentemente, e eu fiquei assim, emocionada, com todo o depoimento que eles vivem, há 20 anos, como exemplos. É uma missão de vida, realmente, mostrar que não é porque aconteceu uma fatalidade, que você tem que entregar a sua vida para o lado obscuro. Ao contrário, nós precisamos aprender as lições e assumir a nossa postura de perdão. Então, é uma lei que foi sancionada, o dia nacional do perdão é dia 30 de agosto, nós teremos no mês de agosto de 2017, rituais na Pax, todos os dias do perdão, nas bênçãos da bem-amada mãe Kuaín, que é o grande Deus de misericórdia, a grande Deusa na misericórdia, do milagre, da renovação, do propósito, do amor compassivo, da energia que traz o renascimento e o reconhecimento do nosso poder interior, para que cada pessoa que lá estiver, são gratuitos os rituais, possam receber as bênçãos. Nós temos as energizações nas bênçãos da minha amada mãe Kuaín, todos os dias na Pax, onde você pode escrever aquilo que você quer manifestar, transformar, nome de pessoas que estão doentes, enfim, e muitas pessoas receberam várias graças, realmente. Então, eu convoco você, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial, Família Rádio Mundial, vamos todos nos unir nessa grande mobilização nacional com o Agosto Violeta, o mês onde nós vamos utilizar a luz violeta, a cor violeta, vamos usar lacinhos na cor violeta, nós vamos estar demonstrando, através da nossa vivência, do nosso dia a dia, que nós nos perdoamos e nós perdoamos todas as pessoas ao nosso redor. Porque se não existe amor e compreensão, não existe paz. E é momento de nós nos olharmos, não um querendo puxar o tapete do outro e querer viver a vida do outro, mas cada um agradecendo a oportunidade que Deus nos provei a cada momento da nossa existência, para nós nos transformarmos nos melhores seres humanos que nós conseguirmos ser a cada momento da nossa vida. Então, eu convido você a estar com a gente na Pax, no próximo sábado, dia 5 de agosto. Nós vamos ter às 9 horas da manhã, tem a energização, é tudo gratuito, você chega lá com 1 kg de alimento e passa o dia com a gente. Nós teremos a energização, que chama Círculos de Luz, nas bênçãos da Bem-Amada Mãe Coim. Às 10 horas, nós fazemos a meditação pela paz e cura na Bem-Amada Mãe Terra, com a canalização dos mestres. Às 11 horas, eu vou estar recebendo o Pena Branca, fazendo uma limpeza individual. Na limpeza do Pena Branca, como é um atendimento individual, tem uma inscrição de R$ 20. Logo em seguida, nós teremos algumas energias nas bênçãos da Fraternade Branco Universal, com a nossa querida Luana e Lacerda. E às 2 horas, das 2 às 5, nós teremos um evento especial, que é o lançamento desse grande movimento de mobilização nacional de agosto violeta no nosso país, o amado Brasil. Nós veremos todos os principais monumentos de Brasília. O mês inteiro vão estar violeta, já foi aprovado. E em todas as grandes capitais do nosso país, do nosso Brasil, aqui na cidade de São Paulo, principalmente, teremos aí vários monumentos, todos na cor violeta, mostrando que nós, como sociedade civil, assumimos a nossa postura de perdoar. Porque o perdão liberta. Porque o perdão faz com que nós possamos abrir caminhos para oportunidades novas, para abundância, para plenitude. A mágoa, o ressentimento, a história de você ficar rememorando coisas nocivas e negativas, só impedem e limitam e bloqueiam as bênçãos de Deus. Então, vamos nos unir nesse grande momento, nessa grande mobilização nacional, com o Dia do Perdão, que é 30 de agosto, mas começa a campanha a nível nacional no Brasil, na Pax. Eu sou muito grata a Deus, ao Mestre Sanger Man, pelo poder da chama violeta, a Keiko Ota e ao seu marido, Ota, e a toda a equipe que estiveram conosco na Pax, nos visitando, e assumindo e escolhendo o nosso local. Tiramos foto, inclusive, do lado do Mestre Sanger Man, para ancorar essa energia de transmutação, de transformação no nosso amado Brasil, berço do novo milênio, e nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Você, amigo da Rádio Mundial, participe conosco desta grande onda de energia, de luz, de paz, de perdão, de misericórdia, de amor compassivo, para que nós possamos criar uma vida melhor e um mundo melhor. A paz começa com nossas escolhas a cada dia, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e com as nossas energias. Então, imagina só, 30 dias, todo o nosso país vai estar vibrando na cor violeta, a cor da transmutação, a cor do perdão, a cor da aceleração, a cor que vai manifestar os nossos novos valores, as nossas novas escolhas conscientes. É hora de assumir a nossa responsabilidade como seres humanos e conscientemente abraçar as oportunidades que Deus nos provê, criando assim uma vida melhor e um mundo melhor. Não é, Bueno? As nossas congratulações com a família Ota por esse trabalho magnífico que nos traz agora nesse momento tão precioso em que todo o país está vivendo, precisando realmente dessas energias do perdão. E ainda mais na cor violeta, que é justamente uma das, vamos dizer assim, das sintonias, uma das virtudes deste raio tão significativo nesses próximos dois mil anos. Nós estamos marchando a passos largos para o desenvolvimento e a evolução do planeta como um todo. Sempre lembrando que o Mestre Jesus já disse que nós somos unos, nós somos um. Então, vamos conseguir, dessa maneira, levarmos o nosso amor, as nossas virtudes, o nosso congraçamento e o nosso agradecimento. Gratidão. Gratidão, gratidão interna à família Ota. Pois é, e eles fazem realmente um trabalho incrível. 20 anos depois da passagem do filho, eles conseguem manifestar essa irradiação dessa lei que foi sancionada no último dia 19 de abril, que é dia do índio, né, de 2017. Esperamos vocês na Pax, no próximo sábado, 14 horas. Passa o dia com a gente, na realidade, para a gente celebrar essa sintonia de luz. Vale a pena, vale a pena. Pois é. Então é isso, nós temos aí, se você acessar o nosso portal, pax.org.br, você vai conseguir saber também outras atividades da nossa semana, lembrando que a Pax oferece 20 atividades gratuitas por semana. E estaremos nessa energia, através de todas as bênçãos da luz. Carmen, nós estamos embarcando. Pois é, estamos indo para a Mão Chasta, o foco de luz do bem amado Mestre Saint-Germain. Pois é, e nós gostaríamos que você mostrasse algumas imagens. Claro. E compartilhasse, né, com os nossos ouvintes, nossos internautas, que logo mais estarão entrando no nosso portal, para ver essas imagens, já que pelo rádio não é possível. Sim. Mas nós vamos tentar descrevê-las aqui, mostrando que Monte Chasta é uma montanha sagrada, ela fica coberta de neve praticamente o ano todo, e em cima dela geralmente ficam nuvens em formatos de naves espaciais, como agora ela está mostrando. Então, isso também é um sinal de relevância aqui no Ocidente dessa montanha ser um vórtix de energia do Mestre Saint-Germain. Lembrando também que no seu solo, abaixo dessa montanha, existe uma cidade de luz, que é conhecida por nós todos como Telos, né, que tem, inclusive, um ser de luz, o qual é reverenciado no subsolo de Telos, a Dama, que é um ser superior, que já vive no mesmo corpo físico há 600 anos, e que faz parte desse povo de Telos, de remanescências da Lemúria, né, do continente de Mu, aonde teve um conflito muito grande com a Atlântida, e nesse conflito, aonde que era praticamente, para serem salvos, aproximadamente, quase 200 mil pessoas, foram salvas apenas 25 mil, e eles renasceram debaixo da montanha, através dos túneis que se ligavam vários continentes, através de uma dispensação grande da hierarquia fraterna que nos conduz a todos nesse planeta, delegando que lá eles continuassem até o momento propício de todos nós estarmos juntos aqui na humanidade. e segundo as vibrações que vêm desse lugar, esse momento a cada dia que passa se aproxima a mais. Eles são da quinta dimensão, mas vivem ainda num corpo tridimensional, mais ou menos como nós, com alturas diferenciadas que vai mais ou menos de 2 metros e 50 até 4 metros de altura, aonde toda a sua vegetação, toda a sua alimentação, toda a sua tecnologia é feita por eles mesmos e que de vez em quando algumas pessoas da própria cidade de Monte Shasta às vezes é reconhecida por alguns deles que saem de dentro da montanha trajando as suas vestes alvas e brancas com pepitas às vezes de ouro na mão trocando ou fazendo trocas com aquelas seres humanos que encontrá-los ali perto da montanha. Então, para nós nesse momento que estamos indo para lá é de muito prazer e é de muita inspiração que todos nós estaremos naquele lugar orando, reverenciando e meditando para que nós possamos trazer essas energias também desse lugar santo para vocês assim que nós estivermos de volta. Pois é. E o plano espiritual já está aqui presente, porque o nosso programa é muito rápido. Nós também vamos a Monte Shasta com total gratidão, né, o bem-amado Mestre Sanger e a Deus pela oportunidade de estarmos fisicamente nesse local tão especial e tão mágico na nossa vida. Então, fazemos agora apenas um apelo para que nós possamos receber aqui o plano espiritual que já se encontra aqui na Rádio Mundial. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em nossos corações. Nós vos pedimos que a chama violeta desça em nós e que ela tome a possessão de cada uma de nossas células, que ela se espalhe em nosso corpo e que ele expulse toda a substância discordante para sempre. Eu sou o poder que manifesta fisicamente. Amém. Amados filhos, na energia da liberdade reencontradeis o fogo do perdão para que na luz da purificação possais revigorar a sintonia com a vossa própria essência. É chegado o momento da humanidade discernir e reescrever a própria história. Embuídos no fortalecimento do vosso livre-arbítrio abraçareis todas as grandes oportunidades vindouras para que, utilizando o fogo violeta da purificação, possais recitar o perdão, o amor compassivo, a misericórdia e o reencontro do sagrado na luz do eterno agora. É momento de paz e de retorno das energias plantadas no passado para que possais continuar desprofessando o vosso poder através da energia que é todo o caminho único para que todos os seres celebrem a vida e comunguem os preceitos máximos que trazem o reflexo consciente da verdadeira transmutação para que todos possam continuar cada vez mais próximos da chama do processo da própria verdade através da irradiação da vossa consciência crística onde deveréis reverenciar a onipotência daquilo que sois na força que celebra a vossa comunhão com o chamado crítico da vossa própria consciência na luz através da força e do poder da presença eu sou. é chegado no momento da humanidade abraçar novas possibilidades e novas escolhas através daquilo que sois reescrevereis a vossa nova história com fé discernimento e integridade responsadores humanos nas energias que professam através do vosso livre-arbítrio todo o redirecionamento da unidade para que todos celebrem e comunguem os preceitos máximos da paz que possais estados cada vez mais alertas e conscientes determinados a servir as energias da vossa nova esfera para que todos celebrem e comunguem as energias máximas da força que ancora o poder individual e planetário 2017 é o processo iniciático deste novo ciclo tereis dois eclipses no mês de agosto de 2017 em 7 de agosto o eclipse lunar e no dia 21 de agosto o eclipse solar essa janela do tempo trará a possibilidade de recriar paradigmas e transmutar recriar novas formas vitais e escolher reestabelecer o vínculo constante com a vossa dignidade humana para que todos os seres em todas as civilizações encarnadas possam assumir a responsabilidade em servir a maestria da força da consciência da alma para que todos vislumbrem através da fé o chamado da unificação e ali reencontrem a força do sagrado na luz do eterno agora amados filhos é momento do grande despertar as energias que trazem a força da revelação manifestam a sintonia única do silêncio o poder que professa a energia da harmonia é a chama que reintegra a alegria pela força de servir e que possai estados cada vez mais conscientes das energias determinantes para que todos revigorem a unidade e manifestem na luz a verdade crítica da iluminação individual e planetária visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência veleta da transmutação e branco da paz para que todos os seres possam transbordar o cálice que neste momento alimenta a verdadeira sabedoria e com determinação e fé possais abraçar as energias da vossa consciência através do vosso caminho rumo à energia da paz individual e da paz planetária que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome e no poder e abenço de todos os seres se atinhamos aos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no potencial daquilo que sois reescreverá vossa nova história através da fé que neste momento transformações e mudanças e através do mês de agosto de 2017 onde na força do fogo da purificação na luz violeta reverenciareis a onipotência da magnitude do vosso poder possais continuares professando a luminosidade da vossa consciência e ali reencontrareis o ato maior da vossa verdade crítica através da paz e consagrados na luz manifestareis a integridade em servir a vossa própria chama de sabedoria onde todos deverão determinar o propósito do caminho na fé alicerçados pelas irradiações que renascem a cada instante de vossas evoluções que possais colocar a vossa mão direita para os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no poder e abenço de todos os seres se ativamos a vossa graça chamatria em vossos corações na presença do Pai Filho e Espírito Santo para que no potencial que determina este novo ciclo possais continuares cada vez mais aliados onde todos deverão recolher as irradiações do passado e transcender no eterno agora a luz e a manifestação do reequilíbrio para que todos possam cumprir seus objetivos através da própria fé assim readmitindo a onisciência e a onipotência da paz e transcendendo as irradiações que permeiam as forças que neste momento trazem o equilíbrio crístico da consciência de unidade e respeito mútuo através de novos ideais que no amor compassivo possais entender a misericórdia que vos colocando no lugar do outro possais professar a vossa verdade e que através da irradiação do chamamento único ao espírito da fraternidade a humanidade como um todo redesperte e oriente o propósito divino através da luz que toda a força de paz retorne que no sagrado possais reverenciar a vossa alquimia que no poder da transcendência possais escolher o vosso caminho que no propósito da fé possais alicerçar a sintonia que enaltece a luz da vossa sabedoria para que todos conscientemente abracem a oportunidade vital em vislumbrar as irradiações da verdade da maestria e da iluminação em nome e no poder de todos os seres nós reativamos os vossos chakras e vossas sintonias com a vossa sagrada chamatrina para que possais abençoar e curar e no fortalecimento do vosso propósito ancorar a chama da ressurreição do passado e manifestar na luz do perdão o propósito máximo da abundância e da plenitude no ato de servir retiramos neste momento membros da grande larga branca universal derramando sobre todos os vossos bens, paz, amor e harmonia para que na celebração a vida possais conclamar as irradiações maiores do poder ilimitado na luz do eterno agora amor e luz eu sou o San Germain Encontros com San Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica E Livraria Exotérica